Sr. Presidente, eis que hoje esta casa está sendo submetida a julgamento, recolhida ao banco dos réus, aguardo o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes. Discute-se a validade de uma das suas mais caras prerrogativas, instrumento essencial de seu funcionamento como poder, que é a inviolabilidade. A acusação é o crime de injúria a uma instituição, as forças armadas, a arma, a palavra. O instante, os dias em que atingiu o clímax, a alta tensão emotiva emergente dos episódios relacionados com a invasão da Universidade de Brasília. Um poder soberano não delega, não transfere, é ele próprio juiz de seus atos. Há de ter independência e grandeza para manter essa condição inalienável. E o Poder Legislativo, exatamente para reservar-se essa condição, sabiamente estabeleceu limitações regimentais para a inviolabilidade, fixando o poder de polícia pelo próprio órgão diretor da casa. De 1946 a esta data, dezenas de pedidos de licença foram encaminhados a esta casa para processar parlamentares. Entretanto, em ocasiões em que o próprio deputado abria mão de suas franquias, solicitando mesmo a concessão, a Câmara invariavelmente adotou a sua idêntica conduta, a negativa, sustentada por um mesmo princípio, a imunidade parlamentar. Agora, acusa-se um deputado de pretenso crime político. Não vejo como moralmente possa sustentar a concessão sem que a Câmara incida numa mesquinha exibição de intolerância, desnudando-se em vista dos precedentes num farisaísmo abominável. Tem o poder legislativo o direito de transferir a outro poder um problema que, surgido no seu âmbito, da sua competência, o colocará em confronto com outros poderes e instituições? É possível que o faça, mas nesse instante já não será um poder. Seus componentes já não exercerão mais a função pública, mas terão sido transformados em funcionários públicos. Resta no senhor presidente o argumento dos simplistas. Trata-se de uma exigência. As forças armadas impõem uma reparação, atingidas que foram em seus brios. Se esta afirmação fosse verdadeira, o que eu contesto, eu diria que ela apresenta uma deformação originária. Não é possível desagravar uma instituição pelo caminho inviável do desrespeito a um poder. Para que tenha significado e validade a manifestação de apreço desta Casa ou de qualquer de seus membros, a qualquer instituição, é necessário que ela se autorrespeite. Que conceito se faria de um chefe de família que, para exaltar as virtudes de seu vizinho, aviltasse o procedimento de seus filhos? O elogio sob o império da subserviência transforma-se em bajulação. Seu valor está na condição moral e na autoridade de quem o manifeste. Ao longo deste episódio, em contato não apenas com civis de todas as categorias, como com militares de variadas patentes, tenho ouvido insistente e ansiosamente repetida a afirmação que não sobrarão outras oportunidades para que o poder legislativo manifeste sua independência. É o imperativo para sua sobrevivência, ainda que riscos houvesse, que preserve suas prerrogativas, que conserve sua majestade, que reitere sua soberania. Porém, se isso ainda não bastasse, invoco o retrospecto histórico. Como acreditar que as forças armadas que foram defender em nome do povo brasileiro, em solo estrangeiro, a liberdade e a democracia no mundo, colocassem como imperativo de sua sobrevivência o sacrifício da liberdade e da democracia no Brasil. Sou, senhor presidente, por formação e por índole, um homem que fundamentalmente crê. Desejo morrer do crime da boa-fé antes que portador do pecado da desconfiança. Creio na justiça, cujo sentimento, na excelsa lição de Afonso Arinos, é a noção de limitação de poder, limitação bitolada por dois extremos, sua contenção para que não extravase na prepotência e seu pleno exercício para que não se despenhe na omissão. Creio no povo, anônimo e solitário, com todas, com todos os seus contrastes, desde a febre criadora, a mansidão paciente. Creio ser desse amálgama, dessa fusão de almas e emoções, que emana não apenas o poder, mas a própria sabedoria. E nele, crendo, não posso desacreditar de seus delegados. Creio na palavra, ainda quando viril ou injusta, porque acredito na força das ideias e no diálogo, que é seu livre embate. Creio no regime democrático, que não se confunde com a anarquia, mas que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania. Creio no parlamento, ainda que com suas demasias ou fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e independente. Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eternidade, essa condição indispensável para situar o ser à imagem e semelhança de seu criador. Creio, senhor presidente, que esta minha crença mais se consolidou pelas últimas lições que recebi. Pois nunca é tarde para aprender que a honra, este atributo indelegável, intransferível, por ser propriedade divina. Porque em tudo isso, crendo, senhor presidente, e protegido pelo resguardo de minhas palavras iniciais, quero declarar minha firme crença de que hoje o poder legislativo será absolvido. Da altitude desta tribuna, da majestade desta mesa, da altivez deste plenário, as vozes do gênio do direito e da deusa da justiça podem ser ouvidas no seu patético apelo. Não permitais que um delito impossível possa transformar-se no sepultamento da democracia, no aniquilamento de um poder, no cântico lúgubre das liberdades perdidas. E aí E aí E aí E aí E aí